Jesus, o meu mesmo agora, é de si meu bem que eu recebo a vitória O meu mesmo agora, é de si meu bem que eu recebo a vitória O meu mesmo agora, é de si meu bem que eu recebo a vitória O meu mesmo agora, é de si meu bem que eu recebo a vitória O meu mesmo agora, é de si meu bem que eu recebo a vitória O meu mesmo agora, é de si meu bem que eu recebo a vitória Quando o sangue me reserva, o anjo com brilho de água De um bebê do meu lar de sinha, o caralho logo de cama A fila vai te ver que o anjo cresceu agora O anjo cresceu agora, o anjo cresceu agora O anjo da vitória, o anjo vem mais tarde O anjo cresceu agora, o anjo cresceu agora O anjo cresceu agora, o anjo cresceu agora